Já no avião, durante viagem de volta a Roma, Francisco, como de costume, conversou brevemente com os jornalistas. Como se sente de saúde, porque... O Papa foi questionado sobre a sua última internação em 29 de março no Hospital Policlínico Gemelli de Roma e disse ter disposição para ir a Lisboa para a Jornada Mundial da Juventude. Não perco o senso, mas sim, tem uma alta febre, alta febre. Não perdi a consciência, mas sim, tive uma febre muito alta e às três horas da tarde, o médico me levou imediatamente ao hospital. Tive uma forte pneumonia aguda na parte inferior do pulmão, mas graças a Deus posso dizer a vocês que o corpo reagiu bem, graças a Deus. Foi isso que eu tive. A tal ponto que o corpo respondeu bem ao tratamento, graças a Deus. Sobre a Jornada Mundial da Juventude, que será realizada de 1º a 6 de agosto, na capital portuguesa, o Papa Francisco disse que conversou com Dom Américo Aguiar, Bispo Auxiliar de Lisboa, e confirmou a sua presença e participação no evento. Na chegada a Roma, o Papa foi à Basílica de Santa Maria Maior, como faz habitualmente quando chega de uma viagem, para rezar diante do ícone da Virgem Salus Populi Romani, protetora do povo romano, em agradecimento pela viagem, e depois, finalmente, foi para o Vaticano.